E uma verdadeira surpresa no INSS com o pagamento antecipado da margem dos consignados e também do 13º salário. Já tem segurados recebendo o 13º salário, muitas pessoas estão estranhando isso e essa verdadeira surpresa do INSS É o que eu vou explicar para vocês, então se é grana chegando, é os seus direitos que vão estar em jogo Vai valer a pena você acompanhar esse vídeo e entender todos esses detalhes dessa surpresa que o INSS está fazendo E realmente muito boa para os aposentados e pensionistas do INSS Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV O maior canal de financeira do Brasil, então se você gosta de informações que nem essa para deixar você atualizado Para você não ser pego ou pega de surpresa, esse é o lugar certo para você Já se inscreve aí, afinal está todo mundo se inscrevendo, gente É só apertar e de graça para mim trazer as informações para você e acima de tudo Um trabalho diferenciado, as informações que eu busco aqui, diretas do INSS, informações oficiais e também do Congresso Nacional Agora, o que é diferenciado no nosso trabalho aqui nesse canal é lutar pelas pessoas, por você, pela sua família Para ter mais benefícios, assim como a gente solicitou muito, a gente lutou pela margem, por esse 13º salário antecipado Que é o que eu vou explicar então, não perde mais tempo e também não perde mais dinheiro Se inscreve aqui nesse canal, apertando o botão do inscrever-se e ativando o sininho de notificações Você vai estar aqui junto comigo em todas essas transmissões ao vivo para todo o Brasil Olha só, e a grande surpresa também, já que são duas surpresas que eu quero falar para vocês Dividida aí entre margem dos 5%, muita gente achou que ia demorar mais, não ia receber na conta Tem pessoas que vão ficar de fora, que eu vou explicar aqui também Tem o 13º salário, estava previsto mais para frente E eu vejo relatos de pessoas que estão recebendo, dá para receber sim E eu vou explicar aqui para você, com certeza vai valer a pena você saber Na primeira matéria, a primeira notícia é sobre a margem dos 5% O pagamento que já era previsto aí até no máximo nessa sexta-feira para todos Os aposentados, pensionistas, o pessoal do BPC Luas que é beneficiário do INSS também A espécie 87 e 88, já estava com essa expectativa de receber o dinheiro Os pagamentos já iniciaram E essa surpresa é porque realmente muitas pessoas esperaram aí E acharam que iam receber só no final de semana E foi antecipado, já está pagando todas as pessoas que estão encaminhando esses contratos aí Já podem receber essa grana, esse dinheiro já está sendo disponibilizado Da margem dos 5% Tanto para o aposentado, para o pensionista e agora De hoje em diante vai começar os pagamentos para o pessoal do BPC Luas É importante salientar que muitas pessoas lá no extrato do meu INSS Precisam desbloquear o seu benefício Se lá no meu INSS consta Benefício bloqueado para empréstimo Se aparecer sim, você vai precisar solicitar o desbloqueio Você pode desbloquear através do meu INSS Fazendo um cadastro no gov.br Conseguindo os selos de confiabilidade Inclusive eu tenho vídeos aqui E a matéria dos selos de confiabilidade Está no blog da João Financeira Pois todas as informações que eu trago aqui Estão aonde? Estão no blog da João Financeira Então se você não acessou ainda lá O blog da João Financeira vai lá Porque tem todas essas novidades E tudo informativo para deixar você atento Então o pagamento começou nessa parte aí Do margem do consignado Para o BPC e para aposentado e pensionista Quem tinha nove linhas ou nove empréstimos Também já está podendo fazer a sua renovação Mas afinal, quem fica de fora da margem E o décimo terceiro salário Que história é essa e já está pagando Não era para ser mais para frente? É o que eu vou explicar Então acompanha aqui Dá a sua opinião Você está gostando dos vídeos aqui do canal? O que você acha? Você achou bom sair a margem? E o décimo terceiro antecipado Regista a sua opinião aqui Se você está feliz que saiu a margem Se vai ajudar você e a sua família É importante que você comente Então quem fica de fora Que não vai conseguir fazer empréstimo De jeito nenhum da margem dos consignados O aposentado, o pensionista No caso a maioria são pensionistas Que são menores de idade Ou também quem tem menos de 18 anos Não consegue fazer Também quem tem procuração registrada Representante legal Principalmente o pessoal do BPC Luas Tem representante legal registrado no INSS Não pode fazer empréstimo consignado O INSS não permite E não tem nem previsão De liberar dinheiro Para quem tem representante legal Registrado no INSS Essa informação é muito importante Você pode compartilhar esse vídeo Com as outras pessoas Que tem muita gente que nem sabe disso Que precisa desbloquear E tem pessoas que não vão conseguir Então compartilha aí Bota no seu WhatsApp No grupo da família No Facebook Porque as pessoas vão ter acesso a esse conhecimento E agora Vamos falar do que é muito Surpresa para todos aí Afinal Eu vejo vários relatos aí De pessoas que já estão recebendo O décimo terceiro salário Afinal A previsão oficial Dia 25 de abril Inicia os pagamentos Do décimo terceiro salário E tem pessoas que vão receber em novembro Que são as pessoas que recebem O benefício a partir do mês de maio Quem recebeu a sua aposentadoria Ou pensão nova Depois do mês de maio Vai receber só lá em novembro Em uma parcela só Mas então Fica estranho isso Como que algumas pessoas Já estão recebendo Esse décimo terceiro salário Isso vale a pena Tem que solicitar Exatamente isso Olha que informação legal E importante Você que vai no seu banco Lá pode solicitar A antecipação do décimo terceiro Pode entrar na sua conta Só que você Vai pagar juros por isso Se você não pode esperar lá Até o dia 25 Aí de abril Ou até os primeiros dias de maio Você pode fazer antecipação No seu banco Eu não recomendo A taxa de juros para isso Está muito alta Mas é por isso que você vê Pessoas aí dizendo Mas eu já recebi É porque fez a antecipação Do décimo terceiro salário também E está pagando taxa de juros Aí por isso Então O meu conselho aqui É que não faça antecipação Essas pessoas que estão alegando Que já receberam Fizeram uma antecipação Do décimo terceiro salário E vai pagar juros por isso E outro detalhe importante também Que as pessoas estão recebendo mensagens Sobre o décimo terceiro É cadastre aqui Para fazer o décimo terceiro salário Cair na sua conta Para antecipar o décimo terceiro É no WhatsApp É no SMS E você tem que avisar a sua família Para não fazer isso Porque é golpe Você fazendo um cadastro Para antecipar o décimo terceiro No seu WhatsApp Ou mensagens aí no seu telefone Você vai cair num golpe E ainda Vai ficar aí Com o empréstimo consignado Que você nem solicitou Porque as pessoas Estão pegando os seus dados Estão pegando o CPF Identidade das pessoas O número da conta Que é para depostar Você acha que é do banco Que está ligando para você Então não caia nesse golpe Avisa todas as pessoas Para não fazerem cadastro Para receber antecipado Está chegando já O décimo terceiro salário Está quase aí na sua conta As continhas Será que elas podem esperar Um pouquinho as contas Ou é remédio que você tem Uma urgência aí Tudo bem Então coloca o comentário Como é que está agora Está melhorando já A tua situação econômica Está difícil Bota aqui no comentário Registra esse comentário E manda para as pessoas aí E se você gostou De eu orientar você E falar toda essa verdade aí Aperta o botão do like E eu vou estar sempre aqui Com novidades Gente, olha só Hoje tem novidade Do décimo quarto salário E margem social Às 18 horas e 30 minutos E você vai perder Coloca aqui no comentário Quem vai estar comigo Na próxima live aí Às 18 e 30 É margem social 20 mil reais É bastante para você Então se prepara E décimo quarto salário Às 18 e 30 Trazendo aqui o deputado Que é o autor Desses projetos de lei Que vai trazer Novidades Surpresa para você Você fica feliz com isso, né? Então vamos lá Eu encontro vocês todos lá Que Deus abençoe você E a sua família também Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto